Falando de moda na Colt com a Luciana pra trazer o masculino hoje. Hoje a gente vai trazer o masculino, esse masculino da Colt, que é tão bonito, tão alegre, tão cheio de inspiração e que a gente ama tanto, né? Bom, vamos lá. E por onde a gente começa? Porque é uma coleção linda, que tem tudo. Tem jaqueta, tem jeans, tem a linha esporte, tem camisa. Tem tudo, gente. Assim como o feminino, o masculino, tem a roupa do trabalho, tem a roupa do final de semana, tem o chinelo, tem o boné, que tem aquela roupa mais despojada, que é aquele abrigão, coisa e tal, essa linha conf que é tão atual. Tem essa estamparia. Já tô com ela, que é linda de viver. Que, aliás, muitas das meninas usam as peças masculinas, porque são incríveis, né? Essa peça é masculina? Essa peça é masculina. Mas é um têncil tão gostoso, tão gostoso. Um abraço no corpo. Amei. Agora, você falou de boné, eu vi que você deixou uns aqui, que eu amei também, por sinal. Gente, que bonés lindos. São lindos, são confortáveis. Gente, é de tecido. Sim. Olha isso. E pra quem ama boné, que é meu caso, ele veste bem. Deixa eu ver. Porque ele não pega na orelha. Olha que coisa mais linda. Ai, gente, posso gravar de boné? Deve. De etiqueta, mas eu vou gravar. Amo boné. Boné é lindo, enfeita, né? E ele pode ser composto com o look da roupa. Pode ser composto com o look da roupa. E agora, que a gente tá aí fazendo caminhada, que essa coisa do esporte tá tão em alta, né? Tão atual. Olha pra fazer uma caminhada, um boné desse. Gente, amei. Olha, tem branco, tem esse tom militar, esse amarelo. É, não trouxe todos, mas assim, tem marinho, tem preto. Ah, tem todas as cores. Tem um verde bandeira, tem todas as cores. Tem um amarelo mais vivo, mais aberto, tem todas as cores. Bom, vamos lá. Vamos falar do que a gente tem aqui dessa coleção. Essa camiseta, por exemplo, lindíssima. Bom, a estamparia da coach, tanto pra mulheres quanto para os homens, arrasa, né? Arrasa, não. Não tem pra ninguém. Estamparia, gente, eles são campeões. Os caras fazem bem. Olha isso. Eu gosto. Ai, que linda. Muito. Dessa diversão que tem nas peças. A gente encontra peças com essa diversão. Que linda a camiseta. Muito legal, né? Camiseta, muito, muito bacana. Muito. E tem cores, tem tamanho. Cores, tamanho, pra todo mundo. Olha, Lelinha, essa aqui, outra que eu vou pegar pra te mostrar. Olha que show. Ai, gente, esse lobo de astronauta. É um lobo. De astronauta. Esse tipo de camiseta divertida que as meninas gostam muito. Então isso a gente vende pra meninos, pras meninas. Pra pessoal mais jovem, pro pessoal mais velho, pra quem tem bom humor, né? A coleção da coach é uma coleção que dá. A coleção masculina dá pra meninos e meninas. Porque tem muita menina que gosta, que curte esse look, né? As camisetas, elas têm um corte maior, digamos assim. Não é aquela baby look feminina. Não, não. São camisetas masculinas. E a gente que consegue caminhar entre todos os mundos, usa também. Porque realmente são peças divertidas. Essa já é mais uma camisa de trabalho. Agora, gente. Que algodão fresquíssimo. Deixa eu pôr as camisetas aqui. Olha isso, gente. A gente nota... Nossa, que camisa cheirosa. Cheirosa. Não, e 100% algodão. Aquele algodão fresquinho, gostoso. Tem duas linhas de camisaria a coach. Então ela tem a linha slim e a linha relax. Essa é a clássica. Que dá que ela fica certinha no corpo. Lerinha, pega aquela verde pra mim. Essa já é a verde dessa linha relax. Que é uma linha mais confortável, mais soltinha. Não pega na barriga. Sabe aquele cara que tem aquela barriguinha? É opa! Isso aqui é uma delícia, é ótimo. Não vou falar que eu vou levar de presente, não vou apanhar em casa. Não, não, não. Não precisa contar pra ninguém que tem. Só comprar camisa que ninguém vai ficar sabendo. Gente, linda. O tom lindo. Importante a gente falar que o masculino da coach é um masculino completo. 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 Então tem essa linha de camisaria pra trabalho, essa camisa mais descontraída que também dá pra trabalhar. Tem moletom, tem casaco. Tem tudo. Tem tudo. Não me lembro de nem o item que não tenha. Bom, já que você falou de moletom, eu sou apaixonada por este abrigo. Lucena, me ajuda aqui. Segura a parte de cima. Olha esse abrigo, gente. Ele é da linha No Gender. Tudo de bom. Amém, essa abrigo quer dizer que dá pra meninos e meninas. Pode ir pro provador, então? Pode ir pro provador. Essa linha No Gender é pra meninos e meninas. Ela já foi chamada de unisex e hoje ela é chamada de sem gênero, que é o No Gender. É isso aí. Tudo isso é coaching Ribeirão Preto. Uma loja lindíssima. Uma coleção completa do masculino, do feminino. E a equipe toda pronta pra receber. A equipe toda pronta aqui na João Penteado, número 740, só esperando você vir até a gente. Entre em contato com a gente de presente, do online, a gente com a loja toda, com 20% de desconto. E esse delivery rolando. Os telefones estão na tela. Entre em contato com a gente. Vem pra cá, vem conhecer. Segue o nosso Insta, roupa Coach Ribeirão. Então, passa por aqui, entre em contato. Estamos esperando você nessa casa tão bonita e acolhedora. Vem pra cá.